Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John, estamos aí pra fazer sobre aquele vídeo do incrível cartucho de 150 jogos de Nintendinho E vamos aí tentar jogar cada um deles né, vamos lá comigo? Vamos tentar descobrir quantos são esses jogos aí, se são legais né Vamos lá, e estamos aí na tela inicial do jogo aqui ó, e já temos de cara ali os 6 Mega Mans de uma vez ali Vamos começar um por um ali? Vambora E tá aí o primeiro, Mega Man, ou Rock Man no Japão Vamos lá, pra vocês conhecerem um pouquinho né Vamos começar com o Cutman Estamos aí fazendo a captura do jogo real né, do console real Daquele Dainavision que eu comprei na feirinha né, que eu fiz até um vídeo pra vocês né E expliquei que eu tinha comprado ele por causa desse cartucho né Apesar de poder jogar né, ou por exemplo o jogadinho jogava o meu Nintendinho Pelo emulador do Xbox que roda perfeitamente, inclusive em HD né Ai caramba Ai caramba É, eu vou morrer no primeiro inimigo né Aí fica feio né tio John Morrer no primeiro inimigo do jogo Tá aí ó, o primeiro Rock Man pra quem nunca viu aí Ele é bem difícil, é um Mega Man talvez o mais difícil de todos E aí vamos passando pro próximo Mega Man 2 Vamos ver o Mega Man 2 E aí se não me engano, é o Flashman primeiro Mas vamos jogar contra o Metal Metal Que é uma das melhores músicas desse jogo Que eu considero né Eu pelo menos gosto muito das músicas do Mega Man 2 e do Mega Man 3 Tem um sub-tank aqui embaixo Agora vamos embora Aproveitar a invencibilidade temporária Uh, agarpe o John Vimos até uma vidinha ali né Não temos a rasteira de Mega Man 3 E vocês estão vendo o Rock Man 2 Rodando diretamente do DynaVision No console real Vocês já tinham visto esse cartucho? Bom Agora vocês já viram o Rock Man 2 Vamos ver o Rock Man 3 Vamos ver o Rock Man 3 Esse é top galera Esse é top É o melhor Mega Man Das antigas pra mim Eu lembro que o jogo primeiro a enfrentar né É o Top Man A gente tem que ganhar a arma do Top Man Vamos lá Esse Mega Man eu considero o melhor Porque ele tem pra mim As melhores músicas Apesar de que toda série tem boas músicas Mas A jogabilidade também é ótima Por causa desse carrinho né Que ajuda muito O que é que é o Rock Man 3 E o Rock Man 3 Que é o Rock Man 3 Uou A câmera lenta O normal da série já Um videogame de 8 bits né galera Vamos Vamos ter um pouquinho de De paciência com ele Olha só um Nintendinho né Nintendinho coitado Fazia o que podia Aqui tem aquele macetim né Do Rush Rush Coil Você chama ele Pega aquela energiazinha ali Marota De novo ele E vambora Ah malandro Eu ainda lembro de algumas coisas Esse é provavelmente o Rockman que eu mais virei na vida Agora que vocês já conheceram Vamos ver o Rockman 4 Vamos pro Rockman 4 Todo Mega Man Ele foi trazendo inovações Pra série O 2 ele trouxe aqueles equipamentos Pra você subir Tipo elevadores que você poderia usar durante o jogo O 3 ele adicionou O carrinho E no 4 o que veio O que o 4 adicionou Bom aí vocês vão ver Se não me engano é o ring O primeiro ring que a gente tem que usar Que a gente tem que enfrentar O primeiro inimigo que a gente tem que enfrentar É o ring Bom Como eu disse O que o Mega Man 4 trouxe Ele trouxe isso aqui O tiro concentrado E é muito útil Além do carrinho Que já permaneceu Do Mega Man 3 Você também tem o tiro concentrado Que ajuda muito O que a gente tem que enfrentar O que o Deus é que eu estou a ver O que é que eu estou a ver E aí vocês estão vendo o Rockman 4 rodando direto do Nintendinho, no cartucho de 150 jogos. Sensacional, né? Uhul! De turbo é mole! Quero ver na mão, malandro! Fala aí nos comentários! Quero ver na mão, tio John! Com turbo é mole! Uhul! Ainda bem que não mata nada! Pega um cheiro aí! Senhora que ele abre! Foi! E aí vamos pro Rockman 5? Vamos lá! Rockman 5! Vambora! Esse eu já não virei! Eu nunca virei o Rockman 5 nem o Rockman 6! É um erro que eu cometi na minha vida! Acho que até hoje eu não consertei! Vamos ver se agora com esse cartucho eu recupero esse tempo perdido! Porque eu nunca virei Rockman 5 e 6, cara! Uma vergonha, né? Mas um dia eu vou virar! Um dia eu ainda viro ele! Aí vocês estão vendo! Rockman 5 rodando diretamente no Nintendinho! No cartucho de 150 jogos! Olha que sensacional, hein! Essa fase aqui meio que sem gravidade, né? Parece que não é nada fácil não, hein! Pra vocês verem a Mega Man tem um respawn dos inimigos ali! Os inimigos dão um respawn ali praticamente infinitamente colado contigo! Não vê nenhuma energia, né, cara? Vocês já pararam, né? E agora? Pra onde? Esses saltos no escuro que é... Ahhhh! Sem gravidade, né? Dei mole! Vamos pro Rockman 6! Rockman 6! Vamos lá! Esse jogo já foi feito meio que como praticamente uma... Um presente, né? Pros fãs do Nintendinho! Porque ele foi feito em 93! O Nintendinho já tava mais do que morto em 93, né? Lembrando que em 94 já saiu Playstation e Saturn, né? Então vocês lembram... Imagina, né? Em 93, a Capcom fazendo jogo pro Nintendinho! Pra ver como a Capcom, né? Ela não era essa mercenária que ela é hoje, né? Ela já foi uma empresa muito bacana! Hoje... Virou uma empresa completamente mercenária, né? Mas ela já foi muito bacana! Fazendo esse presente, inclusive, aí pro pessoal do Nintendinho! E aí... Praticamente sem fins financeiros nenhum! Porque ele já tava mais do que morto no Nintendinho, né? No mundo inteiro! O 93 que mandava já era... O Mega Drive, o Super Nintendo, né? Eles estavam ali bem forte, né? No mercado, tinham muitos grandes jogos, né? E aí... É isso aí? Não, não dá pra ir embora! Hahaha! O que que matou isso aqui? Que chuva de morrer! Miserável! Bom, aí tamo vendo o Rockman 6! O Nintendinho rodando diretamente... Ai! Que console real! Esqueci que eu tenho turma! Haha! Opa! Beleza! Ah não! Miserável! Bom, pra não demorar mais... Opa! Vamos só pegar um presentinho aqui! Uma vidinha! Mas vamos ver outro jogo agora! Vambora! Rockboard? Vamos ver o que que é isso aí! Do que que se trata! Da Capco, hein? Noventa e três! Quando saiu o Rockman... Seis, né? Parece ser tipo um jogo de RPG, né? Do Dr. Light! Pra jogar contra mim! Pra ele ser bonzinho! Hahaha! Vamos botar agora o Dr. Willy! Pra bagunçar o Coreto! Hum... Vamos botar essa daqui! É Roll? Vamos botar Roll! Eu nunca joguei esse jogo na minha vida! O que se trata isso aí? O que é isso? É tipo uma espécie de banco imobiliário do Mega Man? Hahaha! Hahaha! É mais ou menos isso aí mesmo! Ali! Tipo um banco imobiliário! Comprar ali o negócio! Hahaha! Que interessante! Tipo um RPG, né? Daqueles de tabuleiro, né? Tipo... Monopoly, né? Só que com os personagens do Mega Man! Hahaha! O bom que tá em inglês, né? Mas não vamos perder muito mais tempo! Nós já vimos como é que é o jogo! Depois a gente dá uma conferida melhor nele algum dia aí! Sabe-se lá Deus quando! Hahaha! Vamos pro próximo! Ei, ei, dei! Setsu! Vamos lá! Vê o que que é isso aí! Esse é um jogo muito bacana! Eu só não lembro o nome dele, cara! Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo! Depois eu vou pesquisar! Ele é muito bacana ali! Likon! Não era bem esse o nome não! Mas é um dos jogos que eu já vi vídeos dele, né? Muito bacana! Você escolhe fase ali! Você controla diferentes monstrinhos, tá vendo? Diferentes seres! No primeiro mundo você é o humanozinho, né? No segundo é o dragãozinho! No terceiro é o nome de pedra! No último é o ratinho! Vamos começar com o humano aqui! Vamos começar, né? Ele parece um pouco Mega Man! Ele tem umas animações muito legais, cara! Ele vai pulando ali, rodando, né? Olha que legal, cara! Tira baixado! Se não me engano, ele escala parede! Isso aí! Escala parede! Muito legal a jogabilidade! Se agarra no teto! Olha que legal, gente! Um jogo muito legal, gente! Você pula e tem que apertar de novo o pulo! Para ele se agarrar! Eu quero pegar a manha aqui! Isso! Olha a animação do bichinho na parede, cara! Muito bacana! Jogão, hein! Ah, esse eu quero virar, cara! Aí! Ele vai se agarrando em tudo! Dá ativo concentrado! Não! Os gráficos são sensacionais! Jogabilidade também perfeita também! Uh! Muito legal esse pulinho dele gerando! Quase tão amelidoso quanto o Ninja Gaiden! Realidade perfeita, gente! Sensacional! Olha! Deve pegar aquele coraçãozinho ali, ó! Uh! Aê! A gente chega também no chefe! E é isso aí! Opa! Será que é o chefe? Não! A gente é obrigado a passar de fase! Aí já começa com outro ser ali! Vamos lá com um dragonzinho agora! Eu nunca joguei cara, que jogo bacana. O Tragãozinho voa. Cada ser deve ter uma habilidade diferente né. É a lógica né. Agora é só segurar o botão de pulo, legal. O furacão me levou. Vou passar bom em tudo. Bom, para não demorar muito, vamos partir para o próximo. Dragon Fighter, vamos ver. Hum, esse aqui é muito legal. Estilo Ninja Gaiden. Cage. Ou... É um pouquinho difícil. A mobilidade não é tão boa do personagem. Ah, é... É melhor pular esses homens de... Homem das merda ali. Tem que tomar dois toques, ele pode matar. Game over já? Ah, brabo hein. Vamos para o próximo. Saiki Yuuki World. O que será aí? Mas já leva. Como é que é isso gente? O que será isso? O que se trata isso? Parece ser já um advento ou um RPG japonês né. Vamos lá, já está passando aqui, não passa nada. Vamos lá. Ah, começou. Ah, não é RPG não. Mas ele só pula por enquanto né, por que eu estou vendo. Como é que ataca aqui gente? Não ataca? Tá, como é que eu faço? Select. Como é que eu faço aqui? Aqui tem alguns itens e não consigo entender muito bem ali a função. Como é que escolhe, se escolhe eles. Enquanto só posso ir pulando os bichinhos mesmo. Ah, legal. Eu fico preso e tenho que voltar tudo né. Hmm, pelo jeito tem que entrar e... Desenrolar com esses caras aqui. Mas como é que escolhe as armas? Eu vou ter que pesquisar pela internet para descobrir como é que joga esse jogo aqui. Mas não parece ser ruim não, ele parece ser bom. Só que eu tenho que descobrir como é que ele joga. Mas como a gente aqui está fazendo um vídeo rápido, vamos para o próximo. E aí na segunda tela, Rushing Attack. Esse é clássico, hein? Clássico dos Arcade. Também conhecido como Green Barret. Você conhece o Green Barret de Arcade? É esse aí, ó. Vamos lá. Opa! Nossa, moço. Vamos devagar. Meu controle está muito sensível para cima. E ele pula botando para cima. O Green Barret teve versão para vários consoles, computadores antigos. Muitas versões que eu tenho nesse jogo. Um jogo muito bacana. Um jogo para granada. Esqueci que para pular e botar para cima, cara. Vamos lá. Ele lembra um pouco também de Thunder Fox. Vocês conhecem ele? Thunder Fox? Da Taito? Da Taeste, não lembro agora. Hum, agora tem uma arma aí para isso. Agora que deve servir o outro botão. Isso, é isso mesmo. Ah, está muito sensível o meu controle. Mas tá bom, já conhecemos o Green Barret. Vamos ver outro agora. Jacal! O grande Jacal! Vocês estão lembrados? Eu fiz co-op com o amigo Jefferson outro dia. Vamos ver agora a versão do Nintendinho. Vamos embora. E aí? Aquela ali a gente tomou fumo. Vamos ver como é que é essa aqui, ó. Eu já joguei, né? Há muito tempo atrás. Opa, vamos lá descobrir. Daqui a gente já descobriu uma mecânica atragadora. Esses bichos humildes são muito miseráveis, cara. A gente fez um co-op, para quem não viu, eu e meu amigo Jefferson, fizemos um co-op, né? Até onde a gente conseguiu, até onde o jogo permitiu, né? Desse jogo e ficou muito divertido, cara. Ficou muito engraçado. Ficou um dos vídeos mais engraçados aqui do meu canal. Se você não viu ainda, dá uma conferida, porque ficou bem divertido mesmo. Tenho certeza que você vai gostar. Vou deixar até o link na descrição aí para você ver. Tá bom? Caso você não tenha visto ainda. Jogamos a versão de arcade de duas pessoas e foi muito engraçado, cara. Olha só. Olha como é que o jogo rouba. Não tem ninguém na tela e já está aparecendo o tiro. Tente imaginar como é que foi o co-op jogando de dois isso aqui, cara. E a versão do flipper é muito mais difícil. Vou apurar. Tem que ir resgatando esses reféns, né? E para levar para o helicóptero. Eu sozinho não tenho que levar todo mundo, né? A gente brincou, a gente se divertiu, eu e meu amigo Jefferson, né? Ficou muito engraçado. Vejam lá, porque vocês vão gostar com certeza. Opa. Muito cuidado com esses humildezinhos ali. Os humildezinhos enganam. Pensa que eles não matam, eles matam e matam rápido a gente. É assim, andar já atirando. Opa. Bora. Uou. Mais um power-up. Ué, é ruim eu conseguir fazer isso no flipperama, cara. Na versão do flipper. É muito difícil, cara. Você não consegue dar dois passos sem morrer. A versão do nintendi é muito mais um ano. Parece que é um otário ali. Oh, desgraçado. Quase me matou. Opa. Opa. Ele tá um pouquinho diferente. O traçado das fases, né? É um pouquinho diferente a versão do nintendinho. Mas o jogo ficou bem mais divertido, porque não ficou aquela roubalheira que é a do flipper, né? A versão do flipper é muito roubada, gente. É difícil demais. Se você zerava isso aqui com uma ficha no flipperama, você é um deus, cara. Porque o jogo é uma roubalheira sem tamanha. Como poucas vezes eu vi na vida um jogo tão ladrão. Como esse jogo aqui na versão do flipper, né? A versão do nintendinho é bem mais divertida. Eu tô chegando aqui sem morrer nada. Sensacional. E a gente vai deixando todo mundo que a gente conseguiu recuperar, né? Lembrando até um pouco o clássico shoplifter, né? A gente até comentou isso no vídeo também. Ó, conseguimos recuperar todo mundo. Não sei como é que cabe todo mundo assim nesse helicóptero, não é mais? É a lógica dos videogames. Opa. E aí, vambora. Diferentemente da versão de arcade, a do nintendinho tem chefes, né? Isso é muito legal. A versão do flipper, ela não tem chefes. E são difíceis eles, né? Perdi tudo, cara. Juntaram em cima de mim ali de uma vez, só que não tive nem chance. E aí tá. Vamos pro próximo agora. Grádios! Pena que não é o segundo grade, né? O primeiro grade é bom, mas o grade dos dois é muito melhor, né? Você conhece? Vamos lá. Grádios é um jogo mais do que clássico, né cara? Quem não gosta de grádios, cara? Life Force, esses jogos são antológicos, né cara? Jogos que marcaram, jogos bons... Jogos eternos, né? Pode até dizer que são jogos eternos. Vida sonora clássica, sensacional. Tá dando alguns paus de sprite ali. Que não dava antigamente, né? A recordação que eu tenho não era pra essa, né? Vamos lá. Pode ser alguma coisa aí do Dynavision, não ser... Completamente compatível, né? Com todos os jogos, né? Tem alguma incompatibilidade, porque se trata de um Famicone, né? Não é normal que haja algum erro, assim, gráfico... Do próprio Dynavision, né? De não suportar, de repente, o jogo. Agora sim, agora dobrar o... Ah, não acredito! Ah... Mas tem o macetinho. Assim, baixo, baixo, que jeito, que jeito, que jeito... B.A. Start. Aí, ó. É pra roubar? Então vamos roubar! Vamo roubar, então. Vem roubar, galera. Vem roubar, vem roubar aqui, ó. Vem roubar o tio John. Acho que só dá pra fazer esse macete uma vez, cara. Nesse jogo. Ele permite fazer, né? Mas é só uma vez. Aí você fica com duas options e um escudo, né? Um shield ali. . Tava sozinho. Menos mal. E aí, vamos pro próximo, então, agora! Life Force Clássico Life Force Isso é muito clássico, gente Isso é espetacular, esse jogo aqui Vou pro contrário de grade, né? Você não volta tudo, né? Você continua de onde você está Inclusive ele tem um macete, né? O Konami Code também, pra você ficar com 30 vidas também Eu me divertia muito fazendo esse macete Vamos pro próximo Paródios Vamos lá Paródios do Nintendinho Muita gente conhece paródios na versão do Super Nintendo, né? Mas ele também tem para o Nintendinho Olha só, hein? Vamos lá Paródios tem uma música sensacional, cara Se você não conhece É um dos melhores jogos de nave aí Quilten Up, né? Como é o termo correto, né? Que é chamado esse estilo Seria um Quilten Up Quilte por quê? Porque é bonitinho É uma mistura de Shoot'n'up, né? Shoot'n'up Shoot'n'up Com bonitinho Quilte Aí virou Quilten Up Aí temos alguns jogos assim, né? A série Paródios Queen Bee E o próprio Mushihime Sama Futari, né? Que eu fiz um vídeo aqui também, né? Mushihime Sama Ele é um Quilten Up Até o Aero Fighters É, até o Aero Fighters Sabe por quê? Porque você tem um golfinho lá pra você jogar Como personagem Ele também é considerado tecnicamente um Quilten Up Você sabia disso? O mesmo estilo do Paródios Queen Bee Vamos pro próximo Gunsmoke Conhece esse? Clássico do Flipperama A versão do Nintendinho é sensacional também É excelente essa versão aí Muito divertido Aqui eu vou usar o meu controle turbo, né? Um botão atira pra um lado Outro pro outro E apertando os dois juntos Você vai pro meio, tá vendo? Só que aqui o A e B estão invertidos Então isso me arrebenta um pouquinho O controle do Alien Vision Eles estão em ordem Seria a ordem certa A e B Mas só que no Nintendinho original É B e A O B vem na frente do A Isso confunde um pouco aqui Ele é muito bom Eu lembro que o meu irmão Jogava esse jogo demais Ele era muito viciado nesse jogo Ele adorava E chegou a virar sozinho Desde um só O meu irmão Ele não é muito ligado em videogames Mas alguns jogos Ele chegou a jogar Por minha causa Por estar lá, né? Você é meu irmão, né? Ele é 5 anos mais novo do que eu Um grande abraço pra ele Tá bom, Silas Meu irmão E aqui diferente do Arcádio A gente pode comprar arma Nessa velhinha aqui E pode depois escolher elas Aqui com o Select Só que eu tô sem munição Opa Agora com essas munições Eu deixo no chão Tem o Cavalinho Que a gente pega também Essa versão aqui Esse jogo é sensacional Que jogo legal O Cavalinho O Cavalinho é como se fosse um escudo Então você tem direito De tomar 3 tiros Montado no Cavalo Aí o Cavalo morre Aí já é Se você tomar outro tiro Você morre Aí volta um pedaço da parte Outro tipo de vendedor Estou levando esse vendedor Outro tipo de equipamento Inclusive até o Cavalo Se não me engano É isso mesmo Cobro o olho da cara Não quero nada Muito ladrão você Muito grande Bom Vocês já viram como é que era Vamos partir pro próximo Vamos pro próximo vídeo Vamos pro próximo jogo Aliás Thundercade O que é isso? Vou descobrir com vocês agora Esse é o que eu joguei O que é isso? É um chumup Uma espécie de chumup Mas você Tá tipo montado Numa moto E vai atirando E até ela vai subindo Olha Um botão é bomba O outro é tiro Au E é impiedoso Pelo que eu tô vendo Um pouquinho Daqueles impiedosos A gente vai pegando Os acessórios Ali do lado O negócio Essas bombas Elas vão destruindo tudo Bem legal Não dá pra destruir o cenário Pelo menos eu não consegui Só com a bomba Bem interessante Nunca tinha visto Esse jogo não Eu sou fã De chumups Não sabia Que tinha esse jogo Com o Nintendinho Ele lembra até um pouquinho O Tagerelli Não sei porquê Me lembra um pouquinho O Tagerelli Talvez pela movimentação Né Vamos ver o power up Essas armas que ficam no lateral Ele protege você de um tiro Também Você perde aquele Aquele acessório E agora pareceu o chefe Vamos botar a bomba De novo Tem mais uma bomba De novo Tem mais uma bomba Legendary wings Legendary wings Vamos embora Muito bacana Esse aqui Esse aqui eu já conhecia É um chumup das antigas Inclusive ele tem parkade Muito legal Bem divertido É um power up Só que eu tenho bastante tempo Que eu joguei ele Tem um botão que joga bomba Lá embaixo Estilo cheveus E o outro Para tirar o tiro Para frente Para acertar Aqueles alvos Lá embaixo Tem que usar O botão O outro botão Para O botão na bomba Jogo impiedoso Muito bom Mas impiedoso Vamos para o próximo Ninja Tartaruzum O famoso Tartaruga Ninja Olha Versão japonesa Esse jogo É impiedoso Gente Vocês não tem noção Tem outro jogo Que também tem Um grande problema Que eu nunca virei Esse jogo Também Que o jogo É miseravelmente Miserável Desgraçadamente Difícil Lembro que na época Quando ele saiu As pessoas Achavam que ia ser A versão do fliperama Aí quando viram Esse aqui Acharam Que todo mundo Se decepcionou Mas acabou Acabou que o jogo Era bom Mas Ele era Impiedosamente Difícil E muito diferente Do arcade Tanto que a Konami Depois ela lançou Uma versão Cartaruga Ninja 2 De arcade game Esse sim Com o jeitão Do arcade Com as fases Do fliperama Inclusive até Fases a mais Você vai andando De esgoto Em esgoto Como um labirinto Ah E o jogo É difícil Gente Vocês não tem noção De como esse jogo É difícil Meu sangue Já é tendo Para o espaço Deve ter percebido Olha só Já vem o primeiro Chefinho Que legal O Bibop E o Rocksteady Vai em cima Mas ele é bem burrinho E aí temos só Para ver Ele levando A April Ele embora E aí Vamos para o próximo Vamos para o próximo Nem já tanto Os dois Esse é bom Do arcade game Olha Até a tela de escolha Da tartaruga Eu sempre gostei De jogar com o Michelangelo Porque ele É o mais forte No fliperama Ele mata mais fácil Ele mata mais rápido Os inimigos Mas o alcance dele Não é tão longo Da arma dele Mas era o mais forte Se não me engano Eles preservaram Essa característica dele Também não me entendi Se não me engano E aqui meu botão De apertar os dois botões Juntos Ele não funciona Para usar o ataque especial Porque ele Na verdade Para dar o especial Você não tem que apertar Os dois botões juntos Mas um depois do outro Assim Você tem que apertar o A E logo depois o B Bem rapidamente Diferente do arcade Opa Na minha época Na minha época do vício Eu cheguei a virar Esse jogo aqui Sem macete Sem nada Ele tem macete Para botar mais vidas Para você começar Com 10 vidas E ajuda bastante Mas no meus tempos Auros De garoto Cheguei a virar ele Sem usar macete Nenhum Só com as 3 vidas Inicial E ganhando vida Conforme a pontuação Aumentando Se não me engano A cada 100 pontos A cada 100 inimigos mortos Se não me engano Você ganha uma vida Era o vício Nesse jogo aqui A vontade Era tanta De jogar isso aqui No fliperama Que eu jogava em casa Essa versão Com farinha Comia com farinha Isso aqui Vamos para o próximo Ninja Turtles 3 Esse é muito bom Tartaruga Ninja 3 De Manhattan Project Esse é muito bom Esse é bom demais E aí nesse aqui Já é diferente Aqui o Leo é o melhor Por causa do especial dele O especial dele Ele roda com as espadas E mata geral O que tiver em volta E é um ataque Muito forte Porque ele vai pegando No chefe Vários hits No chefe E é bem fácil Matar os chefes Usando ele Só fica dando especial direto Você tem esse ataque É o normal Dá dois hits Para bater nos inimigos Ou pode jogar eles para trás E quando for cercado Usa o especial Vai jogar terra Vai na mão Vai na mão Sai para lá Sai para lá E é muito bom Que dá para jogar de dois Também E o co-op dele É o melhor Jogar de dois Isso aqui com um amigo É muito divertido Jogar de dois Beat'em up Sempre é mais divertido Concordo Vamos para o próximo E aí Ninja Turtles 4 Vamos lá Na verdade não existe Tartaruga Ninja 4 Para o Nintendinho O que existe É isso aí Tournament Fighters Esse jogo ficou muito famoso Na versão do Super Nintendo E até a do Mega Drive Também Saiu também para Arcades Mas é muito raro Esse Arcade E saiu uma versãozinha Bacaninha para o Nintendinho Também Vamos conferir? E aí podemos escolher As tartarugas Vamos de Leo Vamos jogar só um pouquinho Para ver como é que é Ele se trata de um jogo De luta versus Diferente de todos os outros Que eram de aventura Ou de Birenap Opa Ah Você para trás com o chute Ah Que isso Faz esse especialzinho aqui O avanço dessa bolinha Que cai do teto também Você pode arremessar ela No seu inimigo Igual um Hadouken Acredito Não tenho É isso aí Já deu para ver mais ou menos Como é que é Vamos para o próximo E agora o clássico Contra Cima, cima, baixo, baixo Queira, direita, esquerda, direita B, A Start Será que pegou? Vamos ver Ah, não pegou Tá bom Vamos na mão A gente não vai jogar até o final mesmo? Até porque vocês já viram Eu fiz um vídeo recente Jogando também Esse jogo até o final Jogamos ele até o finalzinho Eu botei o código de 30 vidas E joguei Se ainda continue até o final Ótimo O John tirou no onda Contra é um clássico Se você não conhece Contra E diz que é fã de videogame Tem alguma coisa errada Não pode estar certa alguma coisa Aquele meme né Uma coisa errada não está certa Vamos dizer que a fã da segue E não conhecia Sonic Contra é um jogo que eu virava até sem macete Sem fazer macete algum Jogava do começo ao fim Cansei de virar Virava com o meu irmão Jogava de duas pessoas Aí pego o R Para ficar mais rápido O tiro na verdade Não o boneco né O R é para fazer o tiro Ficar mais rápido Se conseguir mandar mais tiros Por vez Pra quem não viu Vou deixar também na descrição O vídeo que eu joguei contra Do começo até o fim né Aí você dá aquela conferida lá E deixa aquele teu like lá também Valeu galerinha E aqui ó Vamos passar a primeira fase do contra E foi Vamos para o próximo Contra dois O que será contra dois? É o super contra Tradicional O amado Maravilhoso Super contra A continuação direta de contra né Outro jogão também Estou cansado de virar Virava e virava e virava e virava Inúmeras vezes Infindavelmente Indefinidamente Indefinidamente E sem fazer macete né Agora o tio John está fraco Está velho Já esqueceu tudo Mas se bobear Ainda consigo ter um desempenhozinho Legal nele Carceiro Uou Ah viu O John também não é bobo não O super contra é um clássico né Principalmente o gráfico A trilha sonora né O modo co-op dele Divertidíssimo Isso aqui é um clássico Vai passar 50 anos Todos nós vamos embora E esse jogo ainda vai ser Ainda vai ser lembrado Vai passar mais 50 anos E esse jogo vai continuar sendo bom Cara Não importa a geração que apareça Não importa A que ponto os videogames evoluam Super contra Vai continuar sendo um jogo clássico Um jogão Um jogo de habilidade né De treinamento Claro né Primeiro chefe Marterando aqui o turbo Para acertar ali A parte brilhante E foi Próximo Contra força Esse é um contra Que eu nunca joguei Você acredita? Eu nunca joguei na época mesmo Do Nintendinho Eu só fui conhecer ele depois Na época dos emuladores Porque na época do Nintendinho Realmente esse aqui Eu não joguei Ele é muito diferente Da série tradicional Ele é muito lento Ele tem um clima meio De um outro jogo antigo Chamado Missão Impossível Ele se parece muito mais Com Missão Impossível Do que propriamente com Contra Missão Impossível De Nintendinho mesmo A jogabilidade dele Não é das melhores Esse jogo aqui Vou ser sincero com vocês Esperava muito mais Desse jogo aqui Quando eu conheci né Sei que a Konami Estava pensando em fazer Mas não é um jogo que agradou tanto não Os gráficos são muito fraquinhos A jogabilidade é bem ruim Próximo Esse sim Final Missão Final Missão Também é conhecido nos Estados Unidos Como Skat Mas essa versão que é a boa Ele tem uma das melhores Aberturas né Já feitas por Nintendinho Eu não vou deixar passar Porque ela é longa Ela é grande né Mas pô Se você tiver a oportunidade Bota aí Baixa se você não tem o Nintendinho Esse cartucho Baixa no seu emulador E joga Final Missão Deixa essa abertura rolar Ela é impressionante Ela é muito linda É uma abertura triste Ela tem um clima pesado né Com a cidade em paz E de repente né No meio assim Daquela calmaria Acontece uma invasão né A terra invadida E aí acontece coisa Incrível ali na tela Um lance tipo Independence Day Filme né Que vem aquele Raio destrói a Casa Branca né Só que ali No caso O raio vem destruindo a cidade Olha aí Olha só que impressionante Pixel art maravilhoso Um trabalho de arte Incrível né Pro Nintendinho cara Impressionante Bom Mas vamos pro jogo Ih o jogo tem vozes Sempre que eu não começo a fazer Ele fala um negócio ali Mas é quase incompreensível Eu não conheço ninguém Que entenda o que o cara Fala ali no começo Eu mesmo não entendo Não faço a menor ideia Do que o cara fala ali Mas é um jogaço cara É um chumup É diferente Ele lembra um pouco O Forgotten Words Da Capcom né Onde você joga Com um personagem Que fica voando né Sendo que ele tem Duas Orbs Ali que você controla O posicionamento delas Pra ficar do jeito né Que você preferir Uma das melhores armas É o Laser né Ah O grande problema É que se você For atingido Você perde Além da energia Que já é Só aquilo ali Que vocês estão vendo É só aqueles Três quadradinhos Que agora são só um Acabei de perder Do segundo É só aquilo Aí você controla As Orbs Da forma que você quiser O posicionamento né Que você preferir E vai seguindo É um jogo sensacional Um dos meus jogos Favoritos de toda a vida Eu tô aqui ó Sério porque o jogo Ele exige uma concentração Absurda A versão americana Skat Ela tem mais energia E tem algumas Algumas diferenças Mas é basicamente O mesmo jogo É um jogo Dificílimo cara Ele também pode ser Jogado em co-op né O que ajuda Muito Mas muito mesmo Mas O problema é que os dois Tem que treinar Muito Se você for jogar Com um amigo Ele tem que treinar Muito Junto com você Assim como você Vai ter que treinar Bastante Uou E aí o chefe Chegou no chefe Vou deixar Os dois orbes Meio inclinadas E concentrar O poder de fogo Com a bomba No centro do chefe Que é o ponto sensível Dele Foi Com a bomba é fácil Se você tiver Sem arma nenhuma É dificílimo Próximo Cage Shadow of the Ninja Esse jogo Eu já comentei sobre ele Mas num vídeo antigo Do canal Falando sobre Músicas de videogame E ele estava Entre as cinco melhores Músicas Na minha opinião Do de Nintendinho E realmente ainda acho Eu considero A trilha sonora Desse jogo Uma das melhores Do Nintendinho Não só do Nintendinho Mas Eu já ouvi Num videogame Num game Né Cage ele tem Uma jogabilidade excelente Tô aqui Tomando fim Porque eu tô Completamente Destreinado E aí já o primeiro Subchefe Não há muito Estratégia Só desviar Dos ataques Dele E concentrar O máximo Que puder E acabou O problema Próximo Super Mario Bros 1 Quem não ama Super Mario Bros Né Quem não ama Esse barulhinho E aqui é a famosa Vida escondida Você sabia disso Não sabia Ah Você sabia Uou Tô muito Destreinado Hein cara Tô muito Destreinado Vamos passar logo A fase Então Pra evitar Qualquer Ah Nem deu Próximo Super Mario Bros 2 A versão americana Né Caso você não saiba O Luigi é o melhor Por que o Luigi é o melhor Porque ele pula mais alto E nesse jogo O salto é muito importante Eu adoro Esse Super Mario Cara Pode pegar os inimigos E tacar em cima Dos outros Ah Ele fez um combo Tem lance de passagens Secretas Pegou um cogumelo Uma vida a mais Ah 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 Não Pô Bata todo mundo Na tela Nossa Açãozinho Açãozinho O Luigi ainda tem esse lance aqui Você fica abaixado no tempo Ele pula mais alto Uhul Já pula alto Pra caramba Toma Próximo Mario Bros 3 Melhor de todos Né Esse é um dos meus Super Mario Favoritos Cara Eu gosto muito da série Mas Mario Bros 3 Pra mim Ele tem uma aura Que não adianta Até pra mim É o melhor Super Mario Esse aqui Foi o ano de ouro Da Nintendo Vamos lá Vamos lá Não deu Então vamos planar Ih Ah Perdi Próximo Doutor Mario Já jogou esse? É um puzzle Doutor Mario É um famoso puzzle Aqueles que você tem que encaixar Como em tetris Botar as pedras da mesma cor E fazer uma fileira de quatro Em qualquer direção Pra poder Eliminá-las Deixar aqui Você tem que focar Nos vírus Ah Dei mole ali Cara Você tem que tentar sempre Eliminar os vírus Aqui Tem um vermelhinho aqui Tem que tentar acumular vermelho Em cima do vírus Aí quando formar ali Mais um vermelho ali Naquele outro vírus Ele morre Matou o vírus Eliminando todos os vírus Elimina Você passa de fase Preciso de uma azul Passamos de fase E ainda tem um vermelhinho Lá embaixo Acho que é que deu Ah Agora sim Passei Próximo Mario Bros Ah mas já não jogou Mario Bros? Sim mas esse aqui é outro Mario Bros É o primeiro Mario Bros de verdade Na verdade é o segundo jogo O primeiro jogo do Mario Bros é o Donkey Kong E esse aqui é o segundo Seria o segundo jogo do Super Mario né Já propriamente com o personagem mesmo Opa Tem que bater nas tartarugas Aí você bate uma vez nelas Aí elas ficam tontas Aí tem que subir lá em cima Pra eliminar elas Sem encostar Aqui não dá pra pular em cima das tartarugas Você tem que fazer Elas ficarem tontas E pular ali ó Deixa nelas tontas e depois bater nelas Próximo Neketsu Neketsu dodgeball Agora vamos começar aquela loucura lá do Neketsu né Eu não faço a menor ideia de como é que joga isso aí Se você souber como é que joga Depois ensina aí pra gente nos comentários Próximo Neketsu Neketsu Bom Parece ser uma espécie de RPG né Ou alguma coisa do tipo Pode ser até um adventure e tudo mais Mas Olha é um jogo de luta Diverso E eu não faço a menor ideia de como é que joga isso aqui O que eu faço aqui Quem sou eu Onde estou Próximo Downtown Até que no Japão Vamos apertando os dois botões juntos e ele pula Um ele dá um soco O outro ele faz alguma coisa ali estranha Parece ser tipo uma maratona Meio louca Olimpíada do Faustão Que isso gente Passa pela casa dos outros Que que é isso Que viagem é essa O troço que está mais para a Olimpíada do Faustão mesmo E agora desliga Tá pegando fogo bicho Chama o bombeiro lá Próximo Dunk Heroes Mais um da Tecnos Vamos ver se a gente consegue jogar Apertando Start até começar O que que é isso cara O que é isso cara É basquete Mas é um basquete de pancadaria Ai 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 O que que eu faço Como é que eu jogo Parece ser até divertido Mas Tem que procurar O que é isso cara Pancada come ali Pior do que ele beijão Próximo Neketsu Rock Mais um dessa série O que que é isso gente O Rock é um gênero de pancadaria Isso é até que Mais fácil de entender Do que os outros Mas a jogabilidade é tão lenta E travada Quanto todos os outros Parece que eles compartilham A Mermendini né De programação Paz e gol ali né Próximo Zemin Shugal O que que será isso hein Mais uma loucura da Tecmos Vamos apertando 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 Até começar E agora O que que eu faço Ai 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 É um troço meio de estratégia Só que tá tudo Sei lá Não sei se japonês Coreano Mandarim O que que é isso cara Meu Deus O que que eu faço aqui Bom Vai ter que ser Na tentativa e erro E não vai ser hoje Que a gente vai conseguir né Próximo Neketsu Monogachi Neketsu Monogachi O que será isso Hummm Esse eu sei Esse eu sei Esse é o River City Ransom Esse já é mais O churro do Double Dragon Esse é legalzinho Esse é legalzinho Mas dá pra jogar Dá pra divertir Mas é bem difícil Próximo Haruka Narukin O que que é isso Jesus Jesus Vamos apertando start Pra ver se acontece Alguma coisa E o jogo não começa Próximo E agora eu acho Que é o último Dessa série Neketsu aí Da Tecvus Vamos ver Neketsu Soccer Graças a Deus Vambora Eles botam Tanta estratégia Ali no negócio Parece até que é sério O negócio Meu Deus Por que que o jogo Deve ter que ser Tão travada Tem um botão Que dá carrinho Tem um botão Que dá uma umbrada Que isso Eita Fiz um gol Sem ter Me faço melhor Agora do que que eu fiz Sai apertando B e fez aquilo Importante que fez né Próximo Próximo Estamos aí na última tela né Vamos pro jogo Número 42 E agora sim Agora estamos falando Uma língua boa Agora vocês estão falando A minha língua Ninja Gaiden Clássico Ninja Gaiden Muita gente considera Ninja Gaiden Um dos jogos mais difíceis De todos os tempos E realmente Ele é muito difícil Mas não é tão difícil Quanto falam que é Primeiro Porque ele tem Continuo infinito O jogo tem Continuo infinito Não pode ser tão difícil Basta você Jogar Claro que eu estou aqui Tomando vários Fuma aqui Porque tem anos Que eu não jogo Mas é um jogo De insistência Você só precisa E ir jogando Decorando né O padrão dos inimigos E você vai conseguir Passar Eu mesmo já cheguei No final de Ninja Gaiden Dos três Ninja Gaiden Aliás Dos quatro Se contar o do Xbox Também né Eu também já virei A do Xbox Que é muito mais difícil Do que essas do Nintendinho Pode ter certeza Se você acha Do Ninja Gaiden Do Nintendinho difícil É porque você nunca Jogou a do Xbox Pode ter certeza Disso irmão Por que que Ninja Gaiden Eu estou dizendo Que não é tão difícil Porque ela tem Essa arma aqui Que eu estou usando Essa arma aqui Eu vou usar no chefe Vocês vão ver Ele está com a energia cheia Já acabou A energia do chefe Um bom acerto Você mata ele Com um ataque só Todos os chefes Você só precisa chegar Com essa arma No chefe Em qualquer chefe Até no último chefe Se você fez ela Pulou e fez o giro Acabou o jogo Acabou Você matou o chefe Você só precisa chegar lá É só você ter cuidado Para não perder Essa arma durante o caminho Então não é tão difícil Primeiro o Ninja Gaiden Não é tão difícil É um jogo que tem Muito problema Aqueles negócios de respaldo Os inimigos Que ficam te jogando Para fora do cenário Para os buracos Mas não é tão difícil É só você Guardar essa arma ali Do giro Até o chefe E ali você mata ele mole E as histórias Sensacionais entre Ninja Gaiden Não vamos ficar Perdendo muito tempo Porque Ninja Gaiden Com certeza vai aparecer No canal aqui Um episódio dedicado A cada um dos Ninja Gaiden A cada um deles Próximo Ninja Gaiden 2 The Dark Sword of Chaos Esse é muito bom Cara Já começa com a apresentação Que a gente não vai nem ver Porque senão A gente vai ficar o episódio inteiro Só no Ninja Gaiden Essa versão Do Ninja Gaiden Do 2 Ele já não tem Aquela arma do giro Que a gente matava Os chefes molinho Porém agora Você pode escalar as paredes E subir muito mais facilmente E tem o lance das sombras Que também ajuda Mas tem que saber Mas tem que saber Utilizar elas Porque além delas Tem que saber Utilizar elas Essa arma não é boa Até perdi a linha De raciocínio aqui Aqui ó Pegamos a sombra Ela duplica o seu poder Então se você usar uma arma Não é perdi a linha Mata tudo que tiver na tela Porque duplica o poder Ou triplica agora No caso E vambora Você pode deixar as sombras Porque elas matam o inimigo também Você pode usar elas Para além de Ficar se protegido Pode usar elas Para ficar matando o chef Errei aqui a posição Molinho Próximo Ninja Guiding 3 Ninja Guiding 3 The ancient ship of doom Ninja Guiding 3 Ninja Guiding 3 Ninja Guiding 3 Ninja Guiding 3 Esse é muito bom também Esse ele tem uma diferença Em relação aos outros Ninja Gaiden E ele é até considerado mais difícil O que eu não concordo Porque ele não tem continues ilimitados Esse é o único Ninja Gaiden que não tem continues ilimitados Ou seja Acabou o continues você vai ter que voltar pro começo do jogo E tentar tudo de novo Porém Chikun a exceção disso Ele é o mais fácil de todos Ele é o que tem os chefes mais fáceis de matar As fases mais simples Ele é o único problema Que ele não tem continues ilimitado Como os outros eram Que antes bastava Você ir tentando Tentativa e erro Até conseguir passar a fase Você morreu Você morria lá Dá pra continuar tentando de novo Até passar Agora nesse não Acabou as vidas Acabou Acabou os continues E tem pra onde correr Mas eu considero ele o mais fácil Até por essas espadas Que você não precisa matar os inimigos Se abaixando Ai Foi Tá aí Eu gosto muito desse Ninja Gaiden Gosto muito Gosto muito da série Próximo NINJA CRUZADERS Será que é bom? Esse eu não me lembro de ter jogado na época do Nintangin não Olha um estilo Ninja Gaiden Meio shinobi Meio shadow dancer Opa Itemzinho Olha Corrente Corrente Parece um Cage shadow of the Ninja Sem conta bancária Morri Próximo Próximo Castlevania Castlevania Quem não gosta de Castlevania, né? Quem não ama Castlevania? Isso é um clássico Um dos meus jogos favoritos De todos os tempos E aí pegamos ali Power Up Vamos com um chicote No máximo Aqui um segredinho Pra vocês Perdi o tesouro Sacanagem Só você dar um salto ali Pela porta ali Que dropa um Um tesouro ali Pra você Olha, já peguei a água benta A água benta é a melhor arma Nesse jogo, cara Caso você não saiba Claro, na primeira fase Pra matar o primeiro chefe A melhor arma Não é a água benta É É o machado Pra poder pegar o O inimigo lá em cima Mas dos chefes em diante Que eu me lembre A melhor arma É a água benta Porque ela paralisa o inimigo Você dá um ataque com ela Ela paralisa o inimigo A água benta Vem cachorrinho, vem A água benta O controle tá muito sensível Pra cima Segredinho Ah, mais um Mais um tesourinho Entendigo Eu vou embora Tchau pra vocês Não sei pra que Nunca achei Nunca entendi Por que tem aquele item Pra explodir todo mundo Ali do lado da porta Serve pra nada Você já tá saindo da tela Por que você quer explodir Todo mundo da tela Não tem muita utilidade Quase que o O bicho me pega ali Para de subir O que é que é esse negócio Cara, o relógio é inútil Vou me livrar logo dele Vambora Ali tem uma invencibilidade Ali no canto esquerdo Mas É aqui no cantinho O que é que tem aqui Um coraçãozão Água benta Sagrada Mas tem que ser o machado Pra matar o Conceiro Como não adianta A melhor arma Pra matar o Drácula Caso você não saiba É Água benta Pra você chegar no Drácula Se o dia chegar Uh Pegando dupla aqui Aquela arma dupla Posso tacar dois machados E foi aí a primeira fase Do Castlevania Próximo Castlevania 2 Castlevania 2 Esse é considerado o pior Castlevania Inclusive tem um vídeo clássico do Angry Video Game Nerd Que é o primeiro vídeo dele que ele fez Que ele já começa falando desse vídeo né Quando começa esse prólogo aí Ele falando This game sucks This game sucks Castlevania 1 and 3 Are great classic Nintendo games But for Castlevania 2 Simon's Quest The Game Designers Obviamente We're not thinking straight Esse jogo é um saco né Esse jogo é uma droga Não é pra tanto Mas Realmente ficou muito A quênia do primeiro jogo Eles tentaram fazer uma espécie de Adventure Não ficou tão legal Claro que depois eles fizeram Aquela obra-prima né Do Castlevania Symphony of the Night né Que segue o mesmo esquema Mas eles melhoraram muita coisa né Do que tava errado aqui A ideia era boa Mas foi muito mal executada Digamos assim Nesse jogo aqui Nessa primeira tentativa deles Foi uma experiência né Mas em compensação A música é lindíssima desse jogo Curte aí Tô dando nem uns erros de Sprite Ali no meu cartucho Não sei o que que é isso Próximo Double Dragon Quem não gosta de Double Dragon né Recentemente foi até lançado Para o Playstation 4 Double Dragon 4 Que ele é feito né Totalmente Retro né Com esses gráficos aí Do Nintendim né Ficou muito bacana Ficou bem legal a ideia Essa primeira versão Do Double Dragon Do Nintendim Ela tem um Q De Adventure De RPG Você não tem todos os golpes Disponíveis no começo Você tem que ir evoluindo né Batendo nos inimigos Até ele Até ele você ganhar Aqueles corações Ali embaixo E quanto mais corações Você tiver Aí sim Mais golpes Você vai ter No começo Você tem só o básico Do básico Nem voadora você tem É bem diferente Do arcade Removeram o modo Co-op Que tinha no flipper Mas em compensação Botaram o modo Versus né Que também não tinha Em outra versão Ficou tipo um RPG E aí E aí Vamos ver um clássico Grit do Nintendim Aqui Essa versão Próximo Double Dragon 2 Esse é considerado Pela maioria O melhor de todos Os Double Dragon Que saíram pro Nintendo A maioria concorda Ele tem o modo Dos players Ele tem muitos golpes A única coisa Que não ficou legal Foi esse modo Que botaram aqui Que você inverte Mas isso já vem Do arcade Um lado Um botão bate Um soco Pro outro Se você tiver virado Ele bate chute Aí pro outro lado Inverte Um botão que é soco Pro um lado É chute pro outro Aqui ó Ele inverte Totalmente doido Mas é só se acostumar Nada impossível De ser feito Não Um jogo bem divertido Se não me engano A versão do Play 4 Usou exatamente A mesma A mesma jogabilidade Como base O Double Dragon 2 Que é esse aí Que é considerado Por muitos o melhor Como eu falei Próximo Esse aí galera Chegamos ao último jogo Dessa primeira parte Olha Deu trabalho Só vimos os 50 primeiros Ainda faltam 100 jogos Vamos fazer outras duas partes Nossa Vai dar um trabalho enorme Isso Mas valeu a pena Eu estou me divertindo aqui Apesar de ser um trabalho Mas é muito prazeroso Ver todos esses jogos juntos Assim numa coletânea só Num cartucho só Eu fico imaginando Eu com meus 15 14 13 anos de idade Com meu Nintendinho Jogando um cartucho Um cartucho desse Acho que eu teria pirado Teria dado Teria sido internado Teria enlouquecido Infelizmente Foi coisa que só apareceram agora Depois Pra nós Que somos retro gamer Porque gostamos dessas coisas mais antigas Foi feito especialmente pra nós Esse cartucho Pra você que coleciona videogame Como eu E gosta de jogar no hardware original Apesar de você poder jogar isso Até no seu celular hoje em dia Mas você quer Como eu Jogar no hardware original Ter aquela sensação Segurar o controle Ver o jogo funcionando Onde ele foi planejado Pra ser rodado E vamos jogar aí O último jogo Dessa primeira etapa Dessa primeira maratona De vídeos É o Double Dragon 3 Muita gente odeia Eu gosto muito desse jogo Inclusive já virei ele Na verdade virei os 3 Double Dragon Esse é com certeza O Double Dragon mais difícil Eu entendi Mas é muito bom Bora Um jogo sensacional Vocês já perceberam Que eu falo muito sensacional Né Tá ali Dá mal o cara E não sei o que Ele conta a história Bora mano Me solta Quero bater Quero meter a pancada Aqui tem um golpe Muito engraçado A gente pode pegar Os caras pelo cabelo Aqui Mas o cara é careca Vocês já vão ver aqui Ó Dá pra pegar o cabeludo Aí tu pega o cabeludo Pelos cabelos Mas o cara ali é careca Quer ver? Vou tentar pegar o careca Pera aí O cabelo tudo bem O cabelo tudo bem O cabelo já pega duas vezes Eu não consegui pegar o careca Nenhuma vez O cabelo Caraca, eu não vou conseguir pegar o careca de uma vez, irmão. Então, deixa. O que é que eu pego pelo cabelo, já era. Vambora. Agora eu peguei o careca. Vai, cabeludo. Vai, careca. Ah, morri. Ah, 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 ah. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham se divertido, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Diga se vocês querem ver as outras partes também desse vídeo, tá bom? Comente aí, tá bom? Se vocês acharam, corrijam qualquer bobagem que eu tenha dito, tá bom? Fiquem à vontade para os amigos no próximo vídeo, tá bom? Um grande abraço aí e até as próximas partes. Tchau, tchau. Um abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri